Porque a gente volta a falar do acidente que envolveu o ex-deputado federal João Pizzolatti nesta semana. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Romulo Balbinotti, que traz pra gente outros detalhes. Romulo, quais são as últimas novidades, as últimas informações em relação a esse caso? Boa tarde. Boa tarde, Sabine. Pessoal ligado aqui no Balanço Geral, olha, a gente recebeu a informação de que a família do ex-deputado João Pizzolatti está tentando interná-lo numa clínica de reabilitação, já que, segundo os familiares, ele é dependente químico de álcool. Sobre o estado de saúde da vítima, o Paulo Marcelo dos Santos, de 23 anos, ele segue internado na UTI do Hospital Santo Antônio. O quadro dele é estável e a qualquer momento pode ser transferido para um hospital de Florianópolis, Joinville ou Lages, já que ele precisa fazer um enxerto de pele nas duas pernas, uma vez que ele acabou tendo 10% do corpo queimado em função do acidente. Esse acidente que aconteceu no início da tarde da última quarta-feira, na rodovia que liga Blumenau a Pomerode. O acidente teria sido provocado pelo ex-deputado federal João Pizzolatti, que não quis fazer o teste do bafômetro e, segundo a polícia militar, ele apresentava sinais evidentes que estava embriagado. Inclusive, um vídeo gravado por populares logo após o acidente confirma isso. O João Pizzolatti, que chegou a ser encaminhado ao hospital por uma ambulância do corpo de bombeiros, mas, em seguida, acabou indo embora, uma vez que não tinha escolta policial. A polícia já admitiu que houve o erro e o advogado da família promete fazer uma denúncia contra os policiais que atenderam a ocorrência na Corregedoria da Polícia Militar. Os familiares que prometem, hoje à noite, fazer um manifesto em frente ao Hospital Santo Antônio envolvendo toda essa situação que está acontecendo aqui na cidade de Blumenau, depois desse acidente que aconteceu na última quarta-feira envolvendo o ex-deputado João Pizzolatti. Eu volto com você, Sabine. Pois é, a família aí se manifestando, né? Obrigada pelas informações, Romulo Balbinotti.